Fala galera, beleza? Meu nome é Igor Coelho, eu sou atleta de badminton e eu gostaria de agradecer as curtidas, o apoio, o compartilhamento e os inscritos, né? Tenho quase 700 inscritos, então continue me apoiando, continue divulgando e se inscreva no meu canal se você não é inscrito e faça parte dessa família, né? E no vídeo de hoje eu vou contar um pouco sobre a minha carreira pós-olimpíada, tenho muitas novidades e eu vou contar pra vocês. Então, tá afim de descobrir? Se inscreva no meu canal, aperte o sininho e vamos pro vídeo. Galera, não precisa ser atleta pra se cuidar. Eu conto com a Blutens, eu sou atleta, então eu preciso de massagem constantemente, eu preciso de curar, eu preciso de muitas coisas. Mas não só serve pra isso. Às vezes no trabalho a gente tá muito tenso, a gente precisa de uma massagem, a gente bate o joelho e precisa de uma suporte. Então a Blutens, ela ajuda, auxilia nessa recuperação. Vou deixar o link aqui no Instagram deles, acessem mais pra ficar por dentro, beleza? Depois das Olimpíadas eu fui pra Itália, tirei umas férias em Roma, lugar sensacional. Eu tava planejando isso há um bom tempo. Eu casei, não tive lua de mel, então foi férias com lua de mel, né? Mas já fiz meus planos, sim, eu quero tentar Paris, eu quero tentar Paris de uma forma diferente. Então, hoje eu sou 50 do mundo e eu vou deixar aqui alguns torneios que eu vou participar e explicar pra vocês o que é a Liga Dinamarquesa e o que é a Liga Alemã. E o que isso vai afetar no meu ano e no ciclo de Paris de 2024. Meus torneios começam em outubro, hoje eu sou 50 do mundo, então os torneios, pra vocês entenderem os níveis, eu vou tentar explicar aqui. Os níveis de torneios começam o mais básico, quando a gente não tem ranking internacional, quando a gente quer começar uma carreira internacional. A gente começa com o Filter Series, é o torneio mais baixo que existe no Badminton. Aí tem o International Series, o International Challenge, e aí começa o World Tour, né? O Super 100, Super 300, Super 500, Super 750, Super 1000. No Badminton existe 3 Super 3000, uma na Inglaterra, um na China e um na Indonésia. Só que por causa da pandemia, tá tudo bagunçado, então teve um na Inglaterra que eu fiz parte esse ano, no All England, e vai ter dois no final do ano, porque eu tô tentando ver com a minha confederação se eu consigo jogar esses dois torneios, porque é muito importante, dá muitos pontos pro ranking mundial, e assim eu consigo jogar o resto dos torneios do World Tour, né? Em outubro eu vou começar com a Holanda, do 13 a 17 de outubro, vou jogar também na Alemanha, de 2 a 7 de novembro, 1 a 4 de dezembro no país de Gales, e 12 a 19 de dezembro tem o mundial na Espanha. E assim eu finalizo esse ano, né? Pós-olímpico. Tô tentando entrar em dois torneios que é muito importante no World Tour, que é o Super 750. É um torneio muito forte, é um dos melhores do mundo, vão jogar esse torneio. Hoje eu sou 50 do mundo, e pra entrar precisa ser 32 do mundo, então eu tenho que... Eu não sei se eu entro, vou tentar, que é 19 a 24 de outubro, no Danemark Open, e o French Open na França, aqui na Dinamarca e na França. Então galera, eu jogo a primeira divisão da Liga Dinamarquesa, há 3 anos, mas por conta da cirurgia aconteceu algumas coisas que eu não faço mais parte do time principal. Então, por exemplo, hoje começa a Liga Dinamarquesa, e eu não tô escalado pra jogar, mas eu vou dar treino, eu vou dar suporte pro meu time. É com o futebol, eu tô no banco, vamos dizer assim, né? E eu vou dar suporte pro meu time, e no dia 26 o treinador vai escolher se eu tô pronto ou não pra jogar. E aqui funciona igual futebol. Tem datas, eles me contrataram pra jogar a Liga, e eu tenho que fazer primeiro as datas no meu, baseados nessa data, tem que tá pronto pra jogar aqui. Dar o 100% e depois competir internacional, né? Aí depende do foco. Por exemplo, quando a gente tá nos Jogos Olímpicos, claro que é importante dar o 100% nos Jogos Olímpicos, a prioridade é internacional. Mas, como é em 4 anos, a gente tem que se preparar pros Jogos Olímpicos, e a Liga é muito importante, galera, porque não conta pontos pro ranking mundial, e a maioria dos jogadores que tentam os Jogos Olímpicos jogam na Liga Dinamarquesa, jogam outras ligas, e isso é importante que a gente se conhece e vai pro internacional em busca de pontos. A gente joga um contra o outro, estuda cada um, e a gente fica constantemente jogando ano após ano, um contra os outros, né? A Liga Dinamarquesa também dura 9 meses, de agosto até março do ano que vem. Então é sempre assim, né? De agosto do ano até março do ano que vem, mais ou menos. Março, abril, por aí. E galera, a novidade é que agora eu tô representando um time alemão, e aí eu precisava jogar mais uma liga pra poder me manter aqui na Europa. Pesquisei na internet, no Instagram, eu conheci eles no Instagram, e aí eles me fizeram uma proposta, e eu aceitei, e agora eu tô jogando duas ligas. Aí agora, ao invés de jogar só a Liga Dinamarquesa, eu tô escalado na Liga Alemã, eu sou o primeiro simpista de lá. E é um novo desafio, né? Vamos ver o que o badminton alemão pode me oferecer, e a vida pode me oferecer, né? Então eu conto com a vitória lá também, e talvez ganhar uma medalha na Liga Dinamarquesa, porque é muito legal fazer parte de um time, galera. Badminton é um esporte individual, mas as ligas a gente se sente em uma equipe. É tipo futebol mesmo, a gente torce um para os outros, a gente ganha junto, a gente perde junto, é uma equipe. A Liga Alemã também dura nove meses, então eu vou ter que me preparar bastante esse ano, vai ser bem corrido, né? Já acabou as Olimpíadas, mas as Olimpíadas pra mim continuam. Tem duas ligas, mais torneios, e ano que vem também tem, então com a pandemia tem muitos torneios que não aconteceram, que vão acontecer ano que vem, então vai ser bem corrido. Eu tô ansioso, né? Pra que comecem os jogos, o ciclo, o ciclo olímpico, né? E agradecer mais uma vez pela força, pelo apoio, que é muito importante. Obrigado, e até o próximo vídeo.